Há 40 anos eu ensino sobre a angelologia, que é o estudo que se refere ao conhecimento dos anjos. E nesse estudo eu explico que você não pode acender uma vela para o seu anjo da guarda na frente do espelho, porque o espelho ele reflete assim, ao contrário. Então você vai estar dando força ao teu gênio contrário, aos anjos da goete, como a gente fala. Então não se acende vela para o anjo da guarda na frente do espelho. Então não se acende vela para o espelho.